O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou jardim em mim Se eu vender tudo por que venho Em toca do amor, meu padre iria Pois o amor não se compra E nem se merece o amor Se ganha e de graça o que segue Eu quero conhecer Jesus 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 E ae, e ae, e ae O, o, ae O, ae O, ae O, ae O, ae O, ae E ae O, ae O, ae O, ae O, ae Milhares, milhares, meu amado és o mais belo, é milhares, 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 meu amado és o mais belo, é milhares, 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 milhares